A raiva é uma zoonose 100% letal tanto para os seres humanos quanto para os animais. Nós viemos acompanhar a campanha de vacinação contra a doença para cães e gatos. É importante manter os animais imunizados justamente para que eles não peguem a doença e transmitam para os seres humanos. É uma doença importante porque ela é transmitida dos cães, principalmente dos cães e dos morcegos, para o ser humano. E a raiva, infelizmente, é uma doença 100% letal. Então, qualquer pessoa que for contaminada, que for mordida, arranhada ou por lambida de um animal contaminado, vai a óbito. Por isso que a vacinação é tão importante. É a única medida que a gente tem para proteger o ser humano e os animais. A vacina é uma forma eficaz de controlar a disseminação da doença. É uma responsabilidade de todos os tutores garantir que seus animais de estimação estejam adequadamente vacinados contra a raiva. O cronograma de vacinação abrange a área rural e urbana do município. E a expectativa é realizar toda a cobertura vacinal na cidade. Hoje nós estamos iniciando a campanha aqui na pracinha do Pinheirinho e ela vai até o dia 26. Serão mais de 30 pontos espalhados por toda a cidade vacinando os cães e gatos. É importante as pessoas ficarem atentas a esse cronograma e levar o seu animalzinho para tomar a vacina. Exatamente. É importante que a pessoa verifique o ponto mais próximo da sua casa, a pessoa que tem o cão ou o gato, para levar eles para tomar a vacina. Serão vacinados cães e gatos com idade acima de 3 meses. A campanha de vacinação antirrábica em muitos lugares é tradicionalmente realizada no mês de agosto. A imunização é uma medida essencial para proteger tanto a saúde pública quanto a saúde dos pets. E o curso de medicina veterinária da Unifenas tem colaborado com a ação. Desde o ano passado, a Universidade de Curso de Medicina Veterinária vem participando com o papel de auxiliar, de orientar a população a respeito da vacina. No momento em que eles estão aqui trazendo seus animais, a gente tirar dúvidas, dizer quando que pode ser vacinado, se tem alguma doença, se pode, se não pode. Então, assim, a gente traz junto com os alunos essas orientações a respeito dessa, da raiva e alguma outra orientação que a gente possa auxiliar e sempre deixando muito claro da necessidade, da importância de buscar o veterinário para questões mais específicas. E para os alunos da medicina veterinária, qual que é a importância deles estarem participando até nesse momento que eles ainda estão na graduação? Olha, é tão importante porque eles estudam muito a respeito da raiva, né? E também de poder ter já esse contato com a população, de como abordar, de como instruir, de aprender com a população quais são as dúvidas que eles têm, que muitas vezes são bem simples e que como alunos eles vão ter, vão se deparar com isso depois. Então, é essa a importância deles estarem junto aqui.